O que é isso? Vou lutar, vou me entregar, sentir o toque de Deus, centrar, tenho que ir além Mas não posso deixar de te ouvir, se a dor que eu sinto é forte Jesus está comigo, eu sei, eu sei Eu posso andar no vale, vento, forte e frio Eu sei que tu estás aqui comigo Teu olhar me faz sentir coragem de ir além Tocar você Ser tocado por ti Ser tocado por ti Olhar, dá para falar Viver, me responder Chorar, sei que vou resistir Lutar, vou me entregar, sentir o toque de Deus, sangrar, tenho que ir além Mas não posso deixar de te ouvir Se a dor que eu sinto é forte Jesus está comigo Eu sei, eu sei Posso andar no vale, vento, forte e frio Eu sei que tu estás aqui comigo Teu olhar me faz sentir coragem de ir além Tocar você Posso andar no vale, vento, forte e frio Eu sei que tu estás aqui Comigo Comigo Teu olhar me faz sentir coragem de ir além Tocar você Ser tocado por ti 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 Eu sei que tu estás aqui Você está aqui Eu sei que tu estás aqui Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.